Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. É o sol? Ata de avião. Você vai andar de avião? O que é? Você vai? Vai. Com quem? Com quem você vai? Com Liz. Com Liz? Quem mais? Mamãe, vai? Mamãe, vai? A banana, vai? Vai. Oi, banana, você vai andar de avião com a gente? Vai. Voar? Vai voar? Vai, banana. A banana? Deu um beijinho, não foi, mãe? Você quer o sol? É. E você deu bom dia pra sua mamãe? Mamãe, pijama. Descendo as escadas, banana de pijama. É uma turma bem levada. E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Quer vestir a roupa? Você quer vestir a roupa? Mas antes a gente tem que lavar o que? O sumaco. Né? O cangote. Escovar o dente. Não tem? Cadê o narizinho de mãe? Pegue a roupa. Eu vou vestir, mas ela faz o narizinho de mãe. Não tem. Você quer pular? Você quer pular? Meu Deus. Meu Deus. Como é que acorda essa energia? Meu Deus. Pular? Levanta e vai. Tem energia, né? Vamos pular. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Meu Deus. Vou pular aqui. Eu vou se pegar um pouquinho. Eu vou se pegar um pouquinho. Para mim. Você quer o quê? Pegar um pouquinho. Eu vou pegar um pouquinho. Pegar um pouquinho. Deixa o meu. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.